E ae pessoal do meu canal, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje tá aqui, tô aqui em Pucadas da Rainha, Rio Maior Um frio danado, vou contar uma novidade pra vocês Tô iniciando hoje, tá um vento, não sei se vocês estão escutando bem Mas estamos iniciando hoje uma nova carreira aqui em Portugal Hoje eu inicio aqui, vou rodar com vocês aqui pra vocês verem Ae, tamo aqui com uma manada de elefantes Muitos carros, iniciando uma nova carreira hoje aqui Motorista de pesado Então desejam pra mim uma boa sorte Para que dê tudo certo Ok? Eu vou contando pra vocês aí Durante os dias aí que tiver na estrada Vou mostrar a estrada pra vocês Vou mostrar aí a nova carreira, tá bom? Vou mostrar atrás de mim, vai aparecer ali o carro que eu vou sair com ele Nós vamos andar aí alguns quilômetros hoje Vamos chegar aí à fronteira da França Tá lá atrás lá, os bichão Tá vendo lá? Então tá bom então pessoal Daqui a pouco a gente volta com mais notícias pra vocês Um grande abraço Então pessoal, voltei A gente já tá aqui na estrada Tamo aqui Aonde nós estamos aqui? Eu tô aqui com o meu companheiro pra apresentar pra vocês aqui O Cristiano, onde? Torres Nova Torres Nova Então tô aqui, eu tô aprendendo com ele aqui, meu professor Tamo aqui numa Scania 420 É, novinha Do ano Tá cheio de mala aqui atrás Que a gente não teve tempo de arrumar ainda Mas vamos arrumar depois aqui as coisas, roupa Em cima tem uma cama Tá vendo? Eu vou ter que dormir aqui E ele dorme aqui A não ser que ele queira dormir em cima Eita porra Mas é isso aí Vou passar aqui Essa semana toda aí Aprendendo com ele aí As regras Veja aí o parazão do bicho aí Tá vendo aí? A estrada aí pra vocês Se curtiram Eu vou mostrar muito ainda aí Durante a viagem, tá bom? Tirar as fotos bonitas aí Vamos ver se eu consigo Mandar uns vídeos legais aí Meus colegas Meus seguidores O canal tá mudando Que agora A profissão tá mudando Então a gente vai mostrar agora Desidero na estrada Né? Temos aí uns canais aí Que nós Que eu coloquei aí Como sugestão pra vocês Que eu sigo O clandestino channel A parte O chibre Né? Novelino na estrada Então é isso aí Vamos Vamos seguir Seguir aí O exemplo deles E vamos Mostrar pra vocês aí A Europa Com O nosso trabalho Tá bom? Um grande abraço Até daqui a pouco Tchauzão 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 E aí